Iniciativa vereador Goura, 203-077-2018, encaminho-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão, de ato administrativo ou de gestão e implementação de projeto piloto de redução de resíduos orgânicos com a utilização de galinhas. Em discussão, para discutir, vereador Goura. Mais jocoso que pareça, mas é um projeto muito interessante e que nós apresentamos como uma sugestão à Prefeitura. Nós sabemos a problemática do lixo, 2.500 toneladas de resíduos sólidos gerados todos os dias dentro do Conressol, dos 23 municípios que integram o consórcio do lixo. A grande maioria é de Curitiba e a grande maioria, mais de 60% dos resíduos sólidos que vão para o aterro são resíduos orgânicos. É um projeto que acontece em diversas cidades do mundo, em diversos países. Pode passar esse slide. Que é a utilização de galinhas como uma forma de redução doméstica dos resíduos orgânicos. A utilização de galinhas é divertida, são ótimos animais de estimação, são usadas em terapias com animais, são animais muito inteligentes. Isso não é um projeto também alternativo. Aqui vemos o presidente da França, que adotou 10 galinhas no Palácio Presidencial Elysée, na França, estimulando essa política, essa micropolítica, nas residências e cidades francesas. Na realidade, eu também queria dar os parabéns à vossa excelência e dizer também que eu sou um apaixonado pela criação de galinha. Eu não vi a lei no teu projeto, o galo. Então, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber com todo respeito à vossa excelência, visto que existe uma lei de 23 de 12 de 2003, que é de conhecimento do vereador Hélio Verbinski também, que em Curitiba não poderia mais ter a criação de pássaros, silvestres, canários belgas, calaupesitas. E se nesse teu projeto poderia também tirar a choca dos ovos.